Ontem, nós mostramos aqui no Gazeta Alerta uma tentativa de homicídio contra uma jovem no Polo Geraldo Mesquita. No Polo Geraldo Mesquita, você lembra? Nós mostramos aqui. A jovem, de 18 anos, foi cruelmente esfaqueada por uma gangue que aterroriza os moradores do bairro. A polícia já havia prendido o principal acusado. Na noite de ontem, outro acusado foi preso. Agora você vai acompanhar a reportagem de Lenilda Cavalcante. Veja. Exatamente isso, Edvaldo Souza. Você lembra que na manhã da última quarta-feira, na verdade, na tarde da última quarta-feira, uma jovem de 18 anos, ela foi vítima de uma tentativa de homicídio de uma forma cruel, ocorrida no loteamento, na verdade, no Polo Geraldo Mesquita, que fica ali nas proximidades do conjunto Ilso Ribeiro, Laélia Alcântara e Calafate. Essa jovem, ela sofreu cinco perfurações, das quais duas atingiram o pulmão. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, encaminhada para um socorro de Rio Branco, aonde deu entrada em estado grave. Foi sublimitida a cirurgias e ainda o seu estado de saúde é crítico. A polícia militar, ainda na noite de ontem, quarta-feira, conseguiu prender um dos principais acusados, que seria um jovem conhecido pelo apelido de Gazetinha, que segundo informações da comunidade e da própria polícia, ele lidera uma gangue de pessoas que estariam aterrorizando o Polo e mais três bairros. E eles têm um ato aí, em função do seu líder, de total preconceito contra pessoas portadoras de deficiência, homossexuais e grávidas. E uma dessas vítimas foi exatamente uma moça que teria aí uma opção sexual por pessoas do mesmo sexo, o que teria aí causado a ira de três jovens. Gazetinha, Rafael e Tiago. E a polícia militar, o quarto batalhão, na noite desta quinta-feira, conseguiu prender o segundo acusado, que é o Rafael de Souza Leão, 19 anos, que, a exemplo do Gazetinha, também tem passagem pelo presídio, por porte, ele por porte ilegal de arma. Segundo o mesmo, passou 12 dias. Ele foi preso na Rua Jota, no conjunto Wilson Ribeiro. Nós vamos conversar com o sargento. Teve alguma reação por parte do Rafael, no momento de sua prisão? Negativo. A gente recebeu a informação dos moradores do bairro Wilson Ribeiro, e a gente se dirigiu até a residência do mesmo, e conversamos com a genitora do mesmo, e ela entregou ele à guarnição, para a gente conduzir aqui até o DQ da Mulher, para tomar as providências cabelos. Vocês conversaram com ele? Ele chegou a assumir algum crime, a alegar alguma coisa? Mas ele nega. A gente perguntou para ele, ele está negando. Melinda Cavalcante para o Gazeta Alerta. A gente perguntou para ele, ele está negando.